Olá pessoal, meu nome é Anderson e você está na Drinks Doce Parque. É um prazer gravar mais um vídeo para vocês. E hoje, na verdade, eu vou fazer um drink que todo mundo já sabe. Então eu não vou gastar muito tempo me ensinando a fazer um drink. Mas sim, ensinando a história de onde veio, qual a situação esse drink se formou. É o caipirinha com uma bela cachaça de boa qualidade. E eu quero oferecer esse vídeo para a Yane Lameira, que está sempre aqui no meu canal, está sempre me dando uma força aqui no canal. E também eu quero deixar um salve aí para o Achado Sobrenatural, que me deu uma força imensa essa semana, trouxe vários inscritos para o meu canal. Muito obrigado aí, você do canal Achado Sobrenatural. Vou colocar o link seu aí. Vão lá, gente, se inscrevam no canal dele e falam que veio pelo Doce Paladar. E agora, também eu quero deixar um salve aí também para o canal Jofig, Investigação Sobrenatural, o grande Zezinho, que também me deu uma força. Muita gente chegou aqui e falou, vim pelo canal Jofig e tal. Muito obrigado, Zezinho, também seu link eu vou colocar aí embaixo. Obrigado, Cristiano, pela edição. E esse drink, para começar a entender a história de como surgiu esse drink, seria legal vocês saberem que na década de 1918 a 1920, o mundo passava por uma pandemia, como a gente está passando hoje, que era a gripe espanhola, ou gripe de 1918. E morreram muitas pessoas nessa época, no mundo inteiro. E no Brasil não foi diferente. Muitas pessoas no Brasil perderam a vida por conta. Mas por que eu estou falando isso? No Brasil não existiam, aliás, não existiam hospitais nas todas as cidades do Brasil. Então, muitas pessoas eram obrigadas a se medicarem com chás e remédios caseiros. Daí surgiu um remédio caseiro, que era muito popular na época, que era feito de limão, alho, mel e cachaça. E era um recurso que o pessoal tinha, era esse, né? Daí depois, mais precisamente em Piracicaba, no estado de São Paulo, eles tiravam o mel e colocaram açúcar e tiraram o alho da sua forma. Assim nasceu, em meados de 1918, a caipirinha, como a gente conhece hoje, que é famosa no mundo inteiro. Voltamos para o drink aqui. Já cortei o limão. É, nós colocamos o limão aqui. Tentamos colocar virado para cima a roupa. Então, acho que todo mundo sabe fazer uma bela caipirinha, né? Se brinque alegre, feliz. Tem uma outra história, né? Fazendeiros, também, que aí conhece, também em Piracicaba e tal, fazendeiros faziam caipirinha, que era servido como se fosse uísque, né? Para a grande elite, né? Nosso país e tal, era servido a caipirinha. Também era um drink, na época, né? Era charmoso tomar caipirinha. Aí depois, pelos produtos baratos, né? Que é cachaça, limão. Aí foi se popularizando no Brasil e ganhou o mundo. Em 1922, com um festival no Brasil, ele ganhou o mundo. E saiu do Brasil, hoje em dia, se é servido caipirinha no mundo inteiro. E é fácil de fazer, é tranquilo para fazer, ingredientes baratos. O que você tem que saber é só dosar a boa cachaça. A cachaça para caipirinha tem que ser uma cachaça branca, né? Mas cada um faz do jeito que gosta, do jeito que quer. E você tem que saber dosar a cachaça. Não pode ser muita cachaça e também não pode ser pouco. Porque quem está tomando tem que sentir o gosto da cachaça. E a gosto. Se a pessoa achar, né? Não gostar muito do sabor da cachaça, você pode temperar com um pouco mais de açúcar. E quanto mais gelo, melhor, porque a caipirinha vai ficar mais gelada. E outra coisa interessante, o gelo foi acrescentado um pouco depois da caipirinha. Porque o Brasil é um país quente, né? E nos primórdios lá, em 1918, não colocavam-se gelo na caipirinha. A caipirinha era para ter servido sem gelo. O gelo foi acrescentado um pouco depois. E aí está a caipirinha, do jeito que a gente conhece hoje. Deliciosa, eu vou colocar aqui um canudinho. Lembrando que eu só posso pegar a metade, porque não vai na boca do cliente nem dentro da caipirinha. Um canudinho, eu vou fazer aqui um enfeitezinho. Cortar o limão no meio aqui. Aí eu corto aqui na metade. Mais um pouquinho aqui na metade. E não corto tudo. Mais um pouquinho na metade. E aqui eu corto tudo. Eu chego. Vou virar todo o limão aqui. Corto aqui para cima e para baixo. De cima e para baixo. E coloco a nossa caipirinha. Encaixando no copo. Para ficar bem bonitinha a nossa caipirinha. Bem bonitinha. Está pronta aí a nossa caipirinha. Espero que vocês tenham gostado. É um drink brasileiro. Para vocês curtirem o calorzão que está fazendo aí. Obrigado. Dê um like. Me ajudem na divulgação desse vídeo. Obrigado pessoal. E obrigado também a equipe da Xandes. Valeu. Tchau. Fui. Fui. Tchau. 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 Esse drink. Ou caipirinha. Muita gente tem dúvida de onde que vem. Voltando. Vamos lá. Esse drink. Ou... A gente tem não corta. A gente tem não corta. A gente tem não corta. Então vamos lá, cheio de papo e bora para o Luiz. Fala, Júlio. Arreda o copo, tá tampando meio o que você tá fazendo aí, arredar o copo. Colocar açúcar, parei de colocar açúcar. Arreda mais o copo. E colocar açúcar, parei, né? Auze não, dá pause. Esqueci a banalina. Valeu. 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 Calma? Pronto? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.